Uma coisa que muita gente não sabe é que a própria Netflix está fazendo um novo One Piece, isto é, ela está reformulando, está criando novos episódios de One Piece. Todo mundo sabe que no início de One Piece a animação não era tão boa assim, até porque o anime já é bem antigo mesmo. Se você for assistir os primeiros arcos do anime, vai ver que a animação é bem precária. No entanto, a Netflix decidiu mudar isso tudo e agora ela está fazendo um remake do anime, que consiste em recriar o anime com a nova animação bem mais atual. E indo ainda mais além do que isso, a Netflix prometeu que vai ser bem mais fiel ao mangá, ou seja, provavelmente mesmo estes novos episódios de One Piece que a Netflix está fazendo vai ter menos enrolação, vai ser mais direto ao ponto e provavelmente não vai ter fillers. E isso é algo muito bom mesmo para todo mundo que acompanha One Piece e principalmente para quem vai começar One Piece agora, pois vai ter o prazer de assistir um anime que vai bem mais direto ao ponto, porque todo mundo sabe que no início é muita enrolação mesmo em One Piece. E bem, essa informação foi confirmada já há alguns meses desse novo anime de One Piece que a Netflix está fazendo. E agora, finalmente, muitas novas informações foram confirmadas e divulgadas, inclusive imagens e vídeos sobre como está ficando essa nova animação. E muitas informações acerca do estúdio também foram divulgadas. Então, se você quer saber tudo sobre essa nova leva de episódios de One Piece que a própria Netflix está fazendo, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou comentar tudo sobre esse novo lançamento. Ah, e é bom lembrar, estes novos episódios vão ser dublados, ou seja, pode confiar que a dublagem vai estar na ativa. No início do vídeo, a Netflix decidiu, felizmente, melhorar mais ainda One Piece. Sério, a Netflix simplesmente ama esse anime. Ela já fez live action, já trouxe spin-off, está dublando todo o anime e agora está fazendo até mesmo um remake, mudando toda a sua animação e trazendo um anime muito mais direto ao ponto. Porque, sério, todo mundo sabe quão chato é One Piece no começo. É muita enrolação e alguns feelers que acabam atrapalhando o anime. Mas agora, a Netflix meio que vai trazer One Piece 2, que é uma nova reformulação de One Piece. E bem, gente, nessa última semana, saíram muitas informações, imagens e vídeos sobre como está ficando toda essa transformação. E eu vou mostrar uma por uma aqui para vocês. Tivemos várias imagens reveladas da animação, que foi aquilo apresentado para nós como imagem board. Ou seja, não são as imagens definitivas da animação. O que eu vou mostrar aqui é como elas estão no atual momento, que está sendo usado como base para a nova animação. Em outras palavras, o que eu vou mostrar aqui é só o escopo, é só o esqueleto de como está ficando toda essa reformulação. E como vocês podem ver, quem está responsável por tudo isso é a WIT Studio. E para quem não sabe, é um estúdio muito famoso que anima animes. Inclusive, eles foram responsáveis por algumas temporadas de Shingeki no Kyojin. Sim, Attack on Titan. E além disso, eles também fizeram Villain Saga e Spy Family, que atualmente são um dos melhores animes da Netflix. Além de muitos outros animes também muito bons, como Chainsaw Man e etc. Ou seja, podemos esperar realmente um trabalho de muita qualidade. E como vocês podem ver, eu estou passando aqui algumas imagens na tela de como está ficando mais ou menos esse escopo. Se vamos comparar com a animação da atual temporada, não tem nem comparação. E bem, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens e algumas cenas de como elas estão ficando. E aqui como vocês podem ver, temos o Bug e a sua tripulação. E realmente dá para ver muita diferença mesmo. Dá para ver nitidamente que agora os traços estão bem mais detalhados. E lembrando, aqui é só o escopo. Isso aqui não está nem na metade da animação. E mesmo assim, já está ficando muito bom. E passando, temos o Luffy, o Zoro e a Nami. E mais uma vez, vocês podem ver a animação muito boa, que inclusive me lembra muito o filme lá, o episódio de East Blue. A animação para mim parece ser muito semelhante. Se você não sabe do que eu estou falando e você tem Netflix, é só colocar lá One Piece East Blue. Que você vai ver lá a animação de um filme reformulado sobre o primeiro arco do anime. E vamos lá, passando aqui as imagens. Temos o Zoro e a Quina. E após isso, temos a tão incrível imagem do Chapéu de Palha. Inclusive, tem essa comparação aqui de como era antigamente e de como está ficando agora. Realmente, o único ponto fraco que One Piece tinha em relação aos seus atributos era a sua animação, que no início era bem ruinzinha. Mas agora, até isso vai ser retirado porque a Netflix vai simplesmente mudar o cenário. Provavelmente, ela não vai reformular a animação de todo o anime. Até porque a animação hoje em dia está absurda. Ela possivelmente só vai mudar realmente aquilo que é o início. Porque a animação só é ruim nesses primeiros arcos. E aqui temos mais uma imagem agora do Luffy junto do Soap e da Nami do Zoro. Enquanto ele come um grandioso bife. E podemos ver que realmente a animação está muito bonita. Meu Deus, eu mal posso esperar para ver isso. Como vai ficar no anime. E aqui podemos ver o Soap junto da Kaia. Cara, está muito bem feito mesmo. Olha os detalhes dessa animação. Olha essas luzes e as sombras. Os caras realmente estão trabalhando muito. E aqui podemos ver agora uma imagem bem mais básica mesmo. Como eu falei para vocês, isso daqui é só o esqueleto. É só o escopo inicial de como tudo está ficando. Aí aqui temos o Shanks e o Bug dentro da tripulação. Que eles faziam parte antes de saírem e criarem as suas próprias tripulações. Aqui não tem muito o que comentar porque realmente está bem básico mesmo. Mas aqui já está bem mais detalhado. Temos o Zoro simplesmente fatiando o Bug. Mano, eu vou tentar botar agora aqui a imagem de como foi o Zoro fazendo isso no início. Olha a diferença de como está ficando. Só esse escopo aqui inicial já é infinitamente melhor do que a animação original. Ou seja, a Netflix está realmente fazendo a boa. E como vocês podem ver, aqui temos algumas imagens de alguns cenários de como eles estão ficando. Não tem muito o que falar sobre os cenários, até porque são apenas os cenários. Mas vocês podem ver que eles estão bem ricos em detalhes. E aqui como vocês podem ver, temos agora especificamente os designs de como vai ficar cada personagem. E aqui temos primeiramente o Luffy. Como vocês podem ver, está um Luffy bem diferente mesmo de como ele estava no arco original de Estee Blue. Esse Luffy, como eu já falei, parece muito com o episódio de Estee Blue, o filme, que está lá na Netflix. E agora temos o Zoro e o Sanji juntos. E é interessante que eles colocaram os personagens com várias reações diferentes. Dando para perceber como é que vai ficar no anime. E por fim, os últimos que foram liberados é da Nami e do Usopp. E como vocês puderam perceber, eles só liberaram os chapéus de palha que estão no arco de Estee Blue. Ou seja, até o momento, o único arco que está confirmado para ser lançado o remake, é de fato, essa primeira saga do anime. E para finalizar, eles lançaram esse vídeo em 3D, mostrando mais ou menos como vai ser a Vila Fuxa. Que é a Vila do Luffy, lá do primeiro episódio. Mas enfim rapaziada, aqui não tem muito o que comentar, porque realmente é só uma imagem 3D para mostrar como é que está ficando a situação.